Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Eu tô tentando pegar uma partida legal, mas hoje a mira tá uma merda. Tem dia que parece que o jogo não flui direito, aí você fica estressado, você começa a estressar por besteira, né? Eu coloquei uma... uns killstreak aqui que também, vou te falar, hein? Não tô conseguindo nem matar nem cinco. Direto. Vamos ver, né, se eu consigo pegar pelo menos esse primeiro streak aqui, helicóptero stealth. Mas eu acho bem difícil. Sei lá, mano. Eu não tô enxergando direito, eu acho que tá, ó... A astigmatia, acho que tá pegando no meu olho. Mata-mata em equipe. É foda, quando você começa a errar demais, você fica estressado, é que piora mais o jogo. É hora de trabalhar. Não, vamos com calma, vamos com calma. Sem ruxar muito, vamos na... Na habilidade. Eu não consigo, ó, já tô ruxando que não... É um vagabundo! Filha da mãe! Filha da mãe! Respawnou já aqui atrás, já. Ó o cara ali na casa, velho, ele me viu. Viu o vagabundo, tá aqui, ó. Acho que eu sensi... Ah, camperano, né? Engraçado. Acho que a sensibilidade tá meio alta pra mim hoje, hein. Sei lá por quê, mano. Caralho, ele... Foge, foge, foge! Eu tô cercado. Ai, por causa do degrau, velho. Eu dei uma andada pra frente, aí a gente saiu da mira, mano. Eu tava cercado, mano. Ó o cara camperando aqui. Morreu. Tem vagabundo. Não. O vagabundo tá aqui, ó. Calma, calma. Ai, 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 ai. Foge, 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 foge. Corre, vagabundo, corre. Morreu, né? Ele tá me seguindo, vagabundo. Tá fazendo um rastro de assassinatos aqui, ó. Morreu. Derrubaram... Ai, cacete. Vai, acho que é difícil pegar esse... Helicóptero stealth, irmão. Morreu. Roubei a kill do cara. Não, não. Morreu também. O cara vai voltar pra trás. Sai, sai, sai. Sorte que ele não me viu, mano. Ai, ai, eu vou morrer, eu vou morrer. Puta merda. Tem maluco ali que eu sei. Tem maluco ali camperando. Ah, cara, esse cara da pistola. Puta merda. Não, ainda tá... Tem tempo, tem tempo. Dá pra pegar pelo menos o primeiro. Maravilha. Agora, agora não tem mais jeito, não. Agora, eu tenho que ficar camperando, mesmo. Eu não consigo camperar, eu saio correndo já, mano. Porque eu penso assim... Se ficar camperando, vai demorar mais pra matar, certo? Então... Pra mim, dá aquela impressão de que... Se você ficar camperando... Você não consegue matar... Você não consegue matar o suficiente. Sabe? Se você ficar ruxando, dá aquela impressão que você vai matar mais, né? A chance de matar é maior. Porque você vai ficar camperando, você vai ficar esperando o cara vir? Caralho, não acredito que eu errei essa. Não acredito que eu errei. Pariu. Tô fazendo merda, cara. É, tá difícil. Eu tô falando que hoje não é meu dia. Tá tudo mundo morrendo, né? Nossa! Que que foi isso, meu Deus do céu! Eu acho que é porque também eu tô ficando irritado, né? Aí começa a errar... Ficar o cara no Head Grit ali, velho. Eu te vi, rapaz. Nossa, eu não acredito que eu errei isso, velho. Pelo amor de Deus. Ó. Tá foda. Eu já saio correndo que não é louco, mano. Tá foda. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Costinha, costinha. É, tá difícil. Meu Deus. Pode confirmar. Fusilem eles. Tá foda, velho Ah, já era Pelo menos eu fiquei positivo Vou voltar em outro Outra partida, ver se eu consigo pegar Esse maldito desse helicóptero stealth É que pra mim é difícil, né Eu não sei jogar direito, sapo Eu não sou profissional Um dia eu chego no nível do Pamagi This is who you are They tell me I've got Something more